Oi, pessoinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu com você, você comigo! Vai deixando seu like logo nisso aí, porque ajuda muito o canal, ajuda muito que o YouTube distribua mais nosso conteúdo por aí. E o vídeo de hoje é atendendo pedidos, muitos pedidos mesmo, da galera desde o ano passado. Michelle, faz tempo, ano passado, pra gravar um vídeo reagindo a nova música do Christian, agora que tá na carreira solo. Afinal de contas, já reagimos a música do Eduardo Costa com o Ralph, que é a Você Me Maltrata, não é esse o nome da música? Você Maltrata! Você Maltrata, isso. E aí a gente já reagiu sobre ela aqui, por que não reagir sobre o Christian? Por que não? Vamos falar de novo? Um, dois, três e... Por que não? A música chama Não Dá Pra Ficar Assim, eu de cara, só de falar o nome, eu já tô doido pra falar a primeira impressão que eu tive quando eu ouvi a primeira vez. Desde quando eu vi quando ele cantou lá na televisão, lá quando ele deu entrevista lá na Record e fez um voz de violão, eu falei, hum, eu tenho que falar isso. E aí eu tô tendo a oportunidade, só hoje não tô gravando os vídeos, que felicidade! Felizidade! Deixa o like no vídeo, gente, merece, esse tipo de vídeo merece like demais. Vamos dar play aqui, Não Dá Pra Ficar Assim com o Christian. Não Dá Pra Ficar Assim, sofrendo tanto por alguém que não merece o querer. O início da música, a ideia foi fazer tipo com suas vozes violão, né? Bem acústico mesmo, aí depois entra todos os instrumentos e tal. Não Dá Pra Ficar Assim Olha, aqui de cara a gente já percebe uma coisa, o tom da música, Michele. Não Dá Pra Ficar Assim Por Você O que você percebe nisso? Baixo, né? Tom muito baixo, muito baixo. Vamos falar isso no decorrer do vídeo aqui, mas esse vai ser um ponto inicial pra gente começar a falar aqui as nossas opiniões. Não dá pra ficar assim Muito baixo Quem conhece a sonoridade de Christian Ralf Sabe que isso aqui é normal, né? Guitarra e tal Tá dobrado ainda? Porque você viu que no início ficou mais evidente, né? Ou no início foi um dueto? Não, não foi um dueto Ó Não, não é um dueto Foi dobrado, só que deu uma certa desencontrada, né? Desencontrou Porque ainda tá dobrado, né? Tá Eu tenho uma impressão Começa essa parte do negócio do tom baixo Fica parecendo que tem hora que a voz não cai certinho, sabe? De tanto que tá baixo O tempo Tá parecendo que tem Você acha o tempo também, né? O tempo também dá essa sensação de que tá Mas sabe o que eu acredito? Que foi intencional Porque não entra na minha cabeça Que um artista como o Christian Vai deixar umas coisas bem amadoras passando Exatamente É por isso que eu falo que tá dando impressão Eu também Eu também sempre tenho essa impressão Tipo assim Não é possível a gente ver um erro assim Bem de cara quando escuta Não é possível que o artista e o produtor deixou passar Fica parecendo os meus vídeos Quando eu gravo os meus vídeos Vou editar e edito errado Não põe o áudio sincado certinho É, mas é você editando Você não é editora Você não é produtora É, sou eu, entendeu? Mas Talvez esse é o propostal É Espero Vamos pra frente Tá vendo? Não sei se é só eu que tenho essa sensação Pobre coração Mas eu ainda achei que nessa parte ficou certinho Então, eu tenho sensações Eu não tô falando que tá desafinado nem nada Eu tenho sensações É o que me passa Eu não sei o porquê que me passa isso Eu não sei explicar Como se fosse uma insegurança? Talvez uma insegurança Talvez uma insegurança Não sei Me passa uma sensação esquisita Assim, esses finalizinhos O que você acha de pegar uma música Tá chegando o refrão De ficar cantando ela dobrada o tempo todo Porque tá o tempo todo, né? Então Você acha que é tipo Dá pra enganar como Um reforço, assim, de voz Não Ficar mais completo Não O que que é, será? Porque não Não é um trem que tá disfarçado Tá nítido Não, sim Não, não Não tô falando que tá colocando duas vozes pra disfarçar Eu acho que é uma coisa que ele gosta mesmo de fazer E é característico deles isso Legal, beleza É um bom argumento Agora é dueto Tem um negócio também que Quando dobra a voz desse jeito Ela dá a impressão que tem mais ar Que é o característico deles Bom, chegamos no refrão Não dá pra ficar assim Meu coração já não suporta mais sofrer do seu Eu não tenho como não falar Primeira vez que eu ouvi Não dá pra ficar assim Eu lembrei de KLB, cara Como um homem que é casado com uma boa fã de KLB É, a Michelle ouve tanto KLB Que eu falei, pô, lembrei E é uma música véia do KLB, né? É, dói demais chamar assim Ter um mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Não dá pra ficar assim Parece mesmo Dá pra emendar com a do KLB, né? Não dá pra ficar assim Ter um mundo e não poder te dar Verdade Eu não sei se o pessoal percebeu Eu não vi ninguém me mandando, por exemplo Dudu, essa música do Christian parece aquela do KLB e tal Ninguém me mandou Mas é a primeira vez que eu ouvi Quando eu ouvi a primeira vez que eu tocando Eu falei assim, parece alguma coisa Aí na segunda vez que eu ouvi eu falei Lembrei, KLB Ó, a questão dos tons baixos É o seguinte O Christian é a segunda voz da dupla Acho válido ele cantar mais baixo Cantar mais, claro Primeiro que eu nem esperei Nunca Longe disso Que ele fosse cantar os mesmos tons lá do Ralph Ainda mais as músicas daquela época Até o Ralph precisa baixar o tom Imagina o Christian Então Mas O que eu quero dizer é o seguinte Ninguém esperava isso do Christian Que ele fosse pegar e cantar nas alturas e tudo mais Mas Quem conhece ali e tal A carreira do Christian Sabe as coisas que ele já fez Sabe que a dupla já largou outra vez Foi lá em 99, 2000 e tal E o Christian gravou um álbum chamado Beijo Final A gente constata algumas coisas ouvindo Ah, não dá pra ficar assim Ouvindo lá o álbum Beijo Final Primeiro, o Christian gosta mais Gosta dessa pegada meio balada, romântica e tal As guitarrinhas Umas guitarrinhas Uma pegadinha diferente Uma coisa mais autêntica mesmo Tá muito parecido com a coisa do Beijo Final Meio flashback Meio flashback Não dá pra ficar assim Mas podia ter vocais Não dá pra ficar assim Podia mesmo Combina É o estilo do Christian Uma coisa positiva que a gente pode falar é O Christian mantém muito o estilo É original Mas eu vou te falar um negócio O povo anda excluindo back vocal das músicas Presta atenção nisso É, pandemia, né? Cortar custos, né? Gente, tô disponível aí, ó Cortar custos? Vai cantar de graça? Não Cantar de graça? Não O povo aí tá Mas vai fazer back Pois é Mas eu percebi uma outra coisa também No Beijo Final O Christian tá cantando Uns tons mais altos Tá cantando uns tons mais altos Não tá cantando Uh, agudíssimo e tal Mas tá mais alto O que que eu quero dizer com o Tom? Agora eu vou explicar pra vocês Que desde o início do vídeo A gente tá incomodado aí Com essa opinião minha Em relação a Tom É o seguinte A gente foi no show do Christian Que teve aqui em Goiânia O show Raízes E aí Eu só tinha tido essa opinião No dia do show Comentei com a Michelle E falei Cara, os tons estão muito baixos Até cantando as músicas Do Christian Ralph mesmo Eu diria até Aqui agora É uma verdade É uma coisa sincera mesmo Eu fui lá na frente do palco A gente deu um tchauzinho pro Christian Ele me reconheceu lá A gente se cumprimentou Mas Verdade seja dita Se Eu vou usar o se, né Se minha mãe fosse homem Eu não tinha nascido Mas Se O Christian Fosse um artista De início de carreira Que as pessoas não conhecessem as músicas O show não seria tão legal Eu sei que é complicado Vamos me julgar aqui agora Vamos falar que eu tô falando bosta Não Não, não seria legal O que que segura E ele tem todos os méritos disso Porque ele faz parte De uma das duplas mais famosas do Brasil O que que segura O povo conhece todas as músicas Todas Todas as músicas E no show A galera canta junto O Christian vai lá e baixa bastante os tons Eu não sei que tom que é que ele faz É como se ele fizesse assim, ó O original da música é tipo Sou eu quem faz Altura Amor com você É muito alto A noite É bem alto, né É como se ele fizesse aqui Ele oitava Não, ele não oitava Ele não chega oitava Mas ele faz tipo Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá No show é tipo isso aqui Só que o que acontece O povo vai e canta junto E aí vira aquele coro Ele baixa tanto tom Que o povo é que oitava É, lá na hora Eu tô te falando E aí enquanto ele faz Sou eu quem faz O povo Sou eu quem faz Nem é oitava Mas enfim O povo canta mais alto E aí isso passa O repertório inteiro O show inteiro Volto a dizer Imagina se fosse um artista iniciante Cantando desse jeito Porque o que que passa Passa uma sensação De que tá meio desanimado E aí ele fala assim Dudu, mas cara Agora você vai falar Que o cara não canta bem Não Acho Aqui é achômetro, tá Acho Que ele tá cantando Em tons baixos demais Que ele pode cantar Um tonzinho a mais Ele consegue O que aconteceu A minha opinião sobre isso Tinha gente com a gente Lá no show Assistindo o show E falando Nossa, que show sem graça Nossa, que show ruim Tinha, cara Inclusive E eu o tempo inteiro Tentei argumentar E defender Ah, mas ele é segunda voz É Ah, mas ele tá acostumado Há muito tempo Cantar de dupla Agora tá sozinho no palco Fica meio Também tem a questão Do povo ainda acostumar É Ele tem que acostumar O povo tem que acostumar Exato Só que eu acho que Acho válido demais Ele abaixar os tons Acho certo Certo E é certo mesmo Por N motivos Acho que nas músicas românticas Não Nas músicas românticas Não ficar tão ruim Mas nas animadas Eu achei Exato Tipo Você não sabe o que eu sei É aqui o tom, né Agora cantar Você não sabe o que eu sei Não precisa cantar No tom original Mas eu acho que Abaixar demais Dá uma matada na música É isso É esse que é o meu ponto Não quero que ele vá Pro tom original E nem perto Um tom só Menos do original Não Do jeito que tá Aumenta um pouquinho Pra dar um pouquinho Mais de vida Na música Porque não é Não estamos pedindo Algo impossível Ele consegue O Christian tem voz Pra isso E eu gostei do show Eu também gostei Porque tem aquela coisa Nostálgica Exatamente Você tá indo ali Porque é o Christian É o Christian Você tá indo ver um show Do Christian Você não tá indo ali Pra você dançar Bebê Porque você quer sair Naquele dia Você tá indo ver o show Do Christian Então eu gostei muito Do show É E a música E a música Não dá pra ficar assim Eu gosto Eu gosto Você gosta de KLB né É Eu ouvi a primeira vez Não no show Que ele cantou Um dia antes de lançar Ele falou que ia cantar Seja de estar na TV Ou não tinha vida ainda E eu gostei lá Que ele cantou Ainda cometei com você Gostei da música Música boa É Música boa mesmo Como se diz Eu aumentaria um tomzinho aqui Só isso Só um pouquinho Só um pouquinho Só um tiquinho Só um up Uma vidinha aqui Pra dar um up Na música mesmo Mas Eu quero saber a opinião Das pessoinhas O que vocês acharam O que vocês acharam Quando eu ouviro Não dá pra ficar assim O que vocês estão achando Da carreira do Christian Aí solo Alguém já viu Por acaso Algum vídeo na internet Não sei se tem Do show dele Das coisas que ele tá fazendo Tá acompanhando na internet Lá no Instagram dele Alguma coisa Comenta aqui Deixa a sua opinião Só não esquece Deixar o like no vídeo Pra ajudar a gente Tá Né Michelle O like no vídeo Ajuda demais Por favor Por favor Um likezinho aí Pra nós Comentário O comentário Eu sei que o pessoal Vai comentar Porque eles adoram Dar opinião E eu adoro ler vocês Eu também fico lendo Michelle lê tudo também E quando eu não vejo O comentário Michelle me conta Ó o fulano comentou Isso aqui ó Tá bom Então comenta aí Deixa a opinião de vocês Tá bom Valeu Christian Sucesso pra você Tá bom Um beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau pessoinhas Tchau 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 Tchau